O dia uma criança me parou, molhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, narepa e solada a cumprir, me levou no meio de um sorriso, que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus tomou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus tomou, sorrir como Jesus tomou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus tomou, sorrir como Jesus tomou, sorrir como Jesus tomou, e ao chegar, e ao chegar, e ao chegar, e no dia, sem dor, teria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou, e disse que era lindo o que eu falei, pediu que eu repetisse por favor, mas não dissesse tudo de uma vez, me lembrou de um sorriso, que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus tomou, sonhar, com Jesus tomou, pensar, pensar como Jesus tomou, Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sofria E ao chegar o fim do dia Sei que eu morreria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sofria E ao chegar o fim do dia Sei que eu morreria muito mais feliz Depois que eu terminei e repeti Seus olhos não saíram do papel Tocuei no seu rostinho e a sorrir Predica o que você quer E grava teu um beijo demorado E ao meu lado por dizer Cláudio me amar Amar como Jesus Amar como Jesus Ouça igreja Sonhar como Jesus Pensar Pensar como Jesus Pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que 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 Jesus viveu Parabéns pra você Saber Sensá-la Segurando a Câmara Presidente Mano Ele Sensá-la arsa definição Que você Receita Flight Flag Ansinal Soldata o 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